E foi do nada que você falou assim, vou começar a processar vídeo dançando na internet, você tinha alguém de referência que você via que você gostava Na época de Natal, né, que você fala Isso, quando você começou mesmo Eu fazia assim, eu tinha o grupo de dança, lembra? Eu falei, tipo, da 5 meninas do Desbondes da Maravilha Fake, da Shopee Aí a gente, eu tinha, o nome era As Novinhas Quantas, quantas eram? Eram 5 Aí eu tinha criado, aí eu tinha juntado com outra amiga, não sei o que, bababai Foi juntando as meninas e puff Aí eu ia atrás de negócio de logo, a gente via as roupinhas, figurino pra fazer as apresentação e tal Enfim, aí eu fui, minha mãe tirou do grupo, né? Não vai mais Por quê? Ah, porque eles começaram a fazer, tipo, querendo contratar despedida de solteiro, não sei o que Essas coisas, minha mãe não gostava muito, né? Foi indo pra um outro lado que vocês não queriam E quantos anos você tinha? Eu tinha 14, 13 Ah, é, não, sem chance Aí eu fiz, não, eu também não me sentia bem Só que eu sofri muito, porque na época era eu que comecei o grupo, né? Então eu fiquei aí, nossa senhora, me matava Ah, que não deixa eu dançar, eu só quero dançar, eu quero dar quatro Aí enfim, aí eu fui e me trancava no meu quarto Nisso que eu me trancava no quarto, eu me gravava dançando Eu botava a música E... Pra cima e pra baixo Aí eu fui postando, postando, postando no Facebook Facebook e YouTube Sabe o vídeo do YouTube que você posta em pé? Eu postava esses em pé Aí beleza, eu não sabia de nada, eu entendia nada Nada, gente, uma leiga Real, assim Aí eu fiz um vídeo de aquecimento Dos pontinhos Que é pan Tantantam E... Sei, sei, sei Estourou muito Estourou muito, estourou muito esse vídeo Acho que eu te conheci nesse vídeo, sabia? Foi? Acho que eu te conheci nesse vídeo Estourou muito esse vídeo Aí beleza, aí as páginas, todo mundo postando Cacete, quatro, sei o que, bababá Eu disse, ei, você tá vindo coisa boa Só que aí começou o pau em casa, né? Porque eu tenho três irmãos homens Meus irmãos... Eu teve um irmão que perdeu o emprego Porque tá com a chave de fenda na cabeça de um homem Com ciúmes de mim Porque eu fazia vídeo E o cara ficava tirando Ah, sua irmã, aquela não sei o que Porque viralizava muito, né? Era, tipo, eles viam muito Nessa época Não era santa quem dançava Quem fazia essas coisas, né? Todo mundo dizia que era quenga Tipo, julgava, né? Tipo, sempre julga Come Come o resto ali, ó Eu vou deixar pra você, amiga No final vou arregaçar isso daqui, viu? É porque eu gosto de falar, né? Eu chego a tocar a boca Eu amo que o lado tá contrário agora Eu posso ficar comendo enquanto convidado É, né? Porque eu ia nos podcasts e não comia Eu ficava tão triste Não, eu sempre, eu fui Pediram o Mac, pediram tudo E eu sempre, assim, falando, falando, falando Querendo comer E o meu lá gelado, gelado Sai que raiva Mas, enfim Aí, pronto Aí, eu resumindo O vídeo que estourou mesmo Foi o da... Do... Pararacimbum Ah, que era aquela trend, né? Da Tati Zaki Foi o primeiro desafio de dança Esse Foi o primeiro desafio de dança Das dançarinas Do funk De tudo Foi para o Pânico Foi pra isso Foi pra aquilo Meu vídeo passou no Pânico Eu lembro que eu tinha 7 mil seguidores no Instagram Foi pra 17 E aí foi indo Foi indo, foi indo, foi indo Foi subindo Tipo, gente Subia muito Aí você pensou Tá dando certo Vou ficar postando mais vídeos É, vou postando mais vídeos Só que meus irmãos Queriam me bater em casa Queriam falar Brigar com meus pais Meus pais mandavam apagar Eu disse, eu apaguei, eu apaguei Como eles não sabiam, né? Então tava lá os vídeos ainda Eu nem aí E não apagou não Eu disse, eu apaguei Tu não viu que eu apaguei? Eu apaguei sim Aí continuou Aí depois foi vindo Aí começou a vir Muitos seguidores Aí comecei a ter patrocínio De loja, de roupa Pra fazer divulgação Aí pronto Aí começou a entrar dinheirinho, né? Dinheiro que eu digo Começou a entrar roupa Eles não gastavam mais comigo Hum, você pode dançar mais, hein, filha? Pode dançar Aí o dia inteiro Aí começou esses patrocínio Minha mãe não gastava mais Com roupa comigo Não sei o que Eu já era adolescente Querendo tudo, né? Aquelas lives É Aí pronto, menina Só sei que Que veio Aí eu comecei a fazer show Eu faço show Gente, faz, sei lá Ih, muito tempo que eu faço show Desde meus 13 14 anos, 15 Mas espera, cantando não Show de dança Já show de dança Show mesmo Eu abria Eu fazia o intervalo Qualquer 15 minutos que me dava ali Amor, tava lá assim Qualquer 15 minutos Sempre estava lá Perfeitamente Na escola Escola Mas era festa de show Tipo assim Banda de forró fazendo DVD Eu ia lá dançar sozinha Tá zoando? Ia Sabe aquele do Natal Que bota das meninas Era eu Menina Eu dançava muito Tipo 15 minutos sem parar Tchau Obrigado.